Filhos de F1, de estudante, podem estudar legalmente nos Estados Unidos? Eles podem estudar em escolas públicas nos Estados Unidos? Mas que vão de 3 até 8 mil dólares por ano, por filho, pra que possam estudar em escolas públicas. E essa tem sido, sim, uma das maiores questões que muitos vistos são negados. Tudo bom, pessoal? Pessoal, nesse vídeo nós vamos comentar sobre um assunto extremamente perguntado aqui no canal. Muita gente manda perguntas com relação a isso. É uma dúvida que muita gente tem. Vamos esclarecer aqui pra vocês. Filhos de F1, de estudante, podem estudar legalmente nos Estados Unidos? Ou isso vai impactar negativamente num futuro pedido de visto? Vamos conversar sobre isso. Vou trazer aqui pra vocês uma série de informações que podem ser importantes, principalmente se você está vindo pros Estados Unidos e está colocando seu filho na escola. Talvez você esteja aí infringindo algum tipo de regulamentação que pode não ser positivo na hora de você aplicar um outro visto futuramente. Então vamos falar sobre isso. Vamos primeiro definir aqui o que é o estudante. O estudante é aquele que pede o visto no seu país de origem. É visto, não é status. O status é só depois que você entra no país. Então quando você pede lá no consulado é um visto de estudante que pode ser o F1 ou M1. Cônjuge, que é também chamado de acompanhante, é concedido o visto F2. E para os dependentes, que são filhos ou pessoas que dependem de alguma coisa, seja financeiro, seja emocional, seja... Enfim, tem diversas definições lá de dependência. Essas pessoas têm o F2 também. E vamos falar sobre os filhos, que são F2 holders. São pessoas que tenham visto F2. Eles podem estudar em escolas públicas nos Estados Unidos? Essa é uma pergunta que muita gente faz e fica com receio de de repente matricular o filho sem poder fazer. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo um link para o site direto do DHS, do próprio órgão de Homeland Security, que vai dizer sobre isso para vocês e vai explicar como isso funciona. Sim, os filhos de F1 podem se matricular em escolas públicas e estudarem até o 12º ano. A gente vai abrir um pouco além disso depois, num outro vídeo, para explicar para vocês o que acontece depois que essas crianças ou esses adolescentes saem do 12º ano. Mas eles podem. O que tem acontecido? Como eu já falei num outro vídeo para vocês, muitos estados, na verdade por enquanto são só 5 que eu até anotei aqui. Texas, Alabama, Flórida, Oklahoma e Ohio. Eles já estão querendo passar uma lei estadual para impedir que filhos de pessoas indocumentadas e pessoas que não possuam residência permanente ou cidadãos, ou seja, aqueles que não sejam green card holders ou cidadão, tá? Eles estão tentando passar uma lei dizendo que essas pessoas devem contribuir, algumas não poderiam nem se matricular, os indocumentados não poderiam nem se matricular nas escolas públicas, mas que os demais que possuíssem vistos temporários de não-residentes, que eles contribuíssem com taxas que variam de estado para estado, mas que vão de 3 até 8 mil dólares por ano, por filho, para que possam estudar em escolas públicas, tá? Isso não está aprovado ainda, está em alguns estados fizeram propostas aí e estão em análise, não sei nem se vai passar, possivelmente não deve passar, porque a força contrária é muito grande em cima disso, mas já existe essa tentativa, principalmente aí dos republicanos, que fazem, que obrigam com que essas pessoas que não sejam residentes permanentes e não tenham vistos de residência permanente ou que não sejam cidadãos, que eles contribuam com as escolas públicas de alguma forma. É justo isso? Bom, sim e não, né? Sim, é justo quando você fala em visto de estudante, porque essa pessoa não pode trabalhar nos Estados Unidos, consequentemente ela não está gerando uma riqueza, ela está simplesmente pagando a escola, e muitas vezes o que ela traz de dinheiro para os Estados Unidos, ela traz, ou quando ela vem viajar, o marido fica indo e voltando, a esposa fica indo e voltando, trazem no bolso, não pagam alguns impostos e tudo mais, e acabam não girando a economia, né? Então isso acaba não agregando para aquele Estado ou até para aquele município, consequentemente passa a ser uma despesa. Mas outros vistos, como por exemplo o visto de trabalho, o E2, L1, H, muitos outros vistos que dão autorização de trabalho, essas pessoas contribuem sim, né? Então seria aí até injusto cobrar dessas pessoas que estão pagando os mesmos impostos que os green card holders ou que os cidadãos, né? Então eu acho que essa proposta, do jeito que ela está sendo colocada, ela não está muito bacana e possivelmente ela não vai passar. Quando falam dos indocumentados, bom, aí sim é uma outra questão que possivelmente passe em alguns Estados, principalmente os Estados com maioria republicana, porque realmente essas pessoas não podem trabalhar, apesar de trabalharem, elas não fazem declaração de imposto de renda, como eu já trouxe aqui até num outro vídeo para vocês, apenas 30% dos indocumentados recolhem realmente os devidos impostos de renda. Os outros 70% não pagam imposto. Então quer dizer, diretos, né? Então quer dizer, eles têm muito mais benefício do Estado, principalmente com a criança estudando numa escola pública, do que eles estão trazendo de benefício. Então isso acaba sim trazendo um problema para a comunidade inteira e isso precisa sim ser revisto. Ou cobrado de alguma forma, né? Se você não tem documento, não tem problema, paga um valor simbólico aqui de 3 mil dólares por ano, esses 3 mil, de 3 a 8 mil são valores anuais, né? Então paga aí 3 mil dólares por ano e seu filho vai poder ter uma educação de qualidade super bacana. 3 mil dólares por ano, nós estamos falando aí em menos de 300 dólares por mês, né? Se você for pegar uma escola top no Brasil, você hoje vai ter 5, 6, às vezes 10 mil reais por mês, né? Então o valor realmente é simbólico e eu acho que deveria ser feito sim, porque vai melhorar a estrutura das escolas, que já é muito boa e vai trazer mais agregação para aquela comunidade inteira. Então eu acho que isso poderia sim fazer, certo? Vou deixar aqui no link da descrição o artigo para vocês lerem direto no site da Homeland Security onde autoriza, onde é permitido que filhos de F1 possam estudar legalmente nos Estados Unidos. E essa tem sido sim uma das maiores questões que muitos vistos são negados, onde as pessoas chegam lá, marido, esposa, 2, 3 filhos, a primeira coisa que o agente olha e fala poxa, não, eles querem se mudar para os Estados Unidos com um visto inadequado, dizendo que vão estudar, mas na verdade as crianças vão ficar lá e vão, 3 crianças, 2 crianças, vão acabar estudando de graça nos Estados Unidos, morando lá, sem poder trabalhar e agregar para a comunidade como um todo, certo? Esse tem sido o raciocínio de muitas pessoas para você pensar também antes de aplicar o seu visto F, se esse não for a sua real intenção, ok? Grande abraço a todos, fiquem com Deus, deixa aqui embaixo o que você acha dessa nova regulamentação, se passa, se não passa, o que vocês acham disso. Grande abraço, fiquem com Deus. Obrigado.